Hoje é o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Eu vou falar agora com a doutora Tatiane Carvalho. Doutora, a violência, ela vai muito além das agressões. Sim, na verdade, se a gente pensar, o grande número que a gente tem, e os casos mais comuns, é o aspecto da negligência do idoso. De familiares, de pessoas próximas, às vezes deixando numa condição de saúde, uma alimentação precária, sem pessoas para estarem ajudando nos cuidados, na alimentação, na limpeza. Então, assim, quando a gente fala em violência, o aspecto da violência física é o menor das denúncias. O maior das denúncias, a gente pega a negligência, que é o cuidado geral com o idoso, e, em segundo momento, também seria a violência financeira, a invasão financeira na parte do idoso. A física ficaria em terceiro lugar. Doutora, e a que empatos os tipos de denúncias que vocês recebem? São quais as mais denunciadas? O que a gente tem mais comum mesmo é a questão do tratamento mesmo. Às vezes, há maus tratos nas palavras, no tratamento dos cuidados mesmo que o idoso exige, às vezes deixando ele sozinho, sem pessoas para estar auxiliando, tanto na alimentação, na higiene, na manutenção da casa. Então, as denúncias mais comuns que a gente tem em relação ao idoso são maus tratos ao idoso, que não necessariamente seria um maus tratos físico. E tem importância também da denúncia. Essas pessoas que querem fazer algum tipo de denúncia, onde eles têm que ligar? Qual o telefone? Na verdade, a gente recebe muita denúncia do 181, que é o disco de denúncia. E do 181, a maioria das denúncias são dos idosos. Às vezes, é um vizinho, é um conhecido, alguém que acha que aquele idoso está numa situação que não seria adequada, às vezes está passando por algum problema. Então, a maioria das denúncias que a gente tem anônima é através do 181. E é uma grande forma que as pessoas têm de estar denunciando realmente. E o que você pode falar para a população em relação a esse Dia Mundial da Conscientização? Eu acho que todo dia de conscientização é muito importante, tanto que a gente tem do idoso, tem da criança, tem da mulher. Porque só que o idoso é uma pessoa que já viveu a vida toda. Então, ele precisa de cuidados mínimos. E a própria debilidade física mesmo que vai tornando ele mais vulnerável. Então, ter um respeito pela pessoa idosa, que ela já tem toda uma história de vida para contar, então, o mínimo de tratamento, de cuidado, de atenção, que é isso que eles precisam. E todos os maus tratos, todo o problema com o ento idoso, pode-se fazer a denúncia mesmo. Ou procurando a delegacia de polícia, a gente fica aqui perto do parque de exposição, no primeiro andar, ou também através do 181. Obrigada, doutora. Para a Rádio Clube 98, o repórter Dênia Mota. Bom dia, doutora.